O DJ já tá ligado que a pista vai combar E as doses de tequila já faz ela se animar Começou a perder a linha, olha só que beleza Já tô pegando o show Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece Ela fica, ela mexe Mulher do poder, aonde chega ela casa Chamando atenção com sua perna torneada Contendo a classe alta e tirumba de batote Sem essa de pista ela só faz de camarote Sensualizando com seu peixe de imputo Chamando atenção da galera para tudo O DJ já tá ligado que a pista vai combar Dois doses de tequila já faz ela se animar Começou a perder a linha, olha só que beleza Pra completar o show Ela subiu a perder a linha, olha só que beleza Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece Vai 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 Ben, Ben, Ben